Alguns dias saiu o burburinho do Rodinei retornando ao Flamengo. E que o CN viu o retorno com bons olhos. Isso deixou alguns flamenguistas desesperados. Não, Rodinei, não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Calma, gente. Diante do cenário que você apresenta, você vai ver que... Também acharia a mesma coisa. Não é uma má ideia o Rodinei voltar. Vou explicar nesse vídeo. Bom, antes de falar sobre isso, se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho da notificação. Além de deixar o like e fazer aquele comentário legal. Isso você vai estar ajudando ainda mais o canal. É muito importante, beleza? Conto com vocês. Até porque tem que depender de vocês, tem que depender do YouTube, meu irmão. Ferrou! YouTube nunca sabe de nada, tá tudo ótimo. Ah, porcaria, mas tá ótimo. Fiquei estressado. Antes de tudo, eu preciso entender que existe um ponto que independe se você acha se é bom o retorno ou não. Se vale a pena ou não. Vamos lá. O Rodinei tem contrato do Flamengo até final de 2022. E a renovação foi feita em julho de 2018 na administração do Eduardo Bandeira de Melo. Flamengo anuncia renovações de contrato de Rodinei e Thuler. Lateral agora tem vínculo até 2022. E contra do zagueiro foi estendido até julho de 2023. Thuler, 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 Thuler. Amor de tu, pira, pira. Saudades do Thuler. Como todo mundo já sabe, o Rodinei foi emprestado internacional ano passado. E fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Ficou em vasto lugar. Era tão importante pro time que o torcedor chegou a pagar um milhão de reais pela multa. Pra jogar contra o Flamengo. Olha que doideira. No final ele foi expulso. Ô, não ri do meu Rodinei não, hein? Ele tá voltando, hein? Enfim, o fato é que o atleta tem prestígio lá no Sul. Mas, porém, entretanto todavia, o Rodinei não deve permanecer no Inter. O jogador tem vínculo se encerrando no final de maio. E a multa recisória é acima que o Inter poderia investir. E a saída dele será suprida por peças que já estão no grupo. Sem previsão de contratações. Eu tô lendo aqui, tá? Eu faço aqui e tô lendo aqui. Segundo apurou o All Sport, a única alternativa de Rodinei ser mantido no Rio Grande do Sul seria o Flamengo, dono dos direitos do atleta, aceitar um novo empréstimo sem acréscimo financeiro. A chance disso acontecer é considerada remota e o rubro negro já considera integrar o jogador ao elenco. Ou seja, se o Inter não comprar o Rodinei, o jogador vai ser obrigado a se apresentar ao Flamengo. Isso foi dito ontem. Tem uma entrevista que o Marcos Braz deu ao ZE, ao Puzzcast lá do ZE. Disse ele... Existe um valor pelo Rodinei. Se eles pagarem, beleza. Se não pagar, o jogador retorna ao Flamengo. Gelo no sangue! Por falar em Marcos Braz, ZE, no final desse vídeo eu vou fazer um breve comentário de algumas coisas que eu achei interessante que ele falou, beleza? Vai ser lá no final do vídeo. Então você vai ter que assistir até o final. Bom, voltando ao Rodinindo, aí entra um outro questionamento. O Rodinei será útil para o time? Para responder essa pergunta, é preciso analisar outros aspectos deveras importantes. Hoje o elenco profissional do Flamengo conta com três laterais direitos. O Isla, o Mateuzinho e o João Lucas. O Isla é titular absoluto da sua seleção. O Chile, tititi, lê lê lê, viva Chile. Logo, desfalcará o time em várias ocasiões. Em eliminatórias e principalmente na Copa América, que começa no dia 11 de julho e vai ter dia 11 de julho. Detalhe importante, o futebol brasileiro não vai parar como foi em 2019. Vai ser direto. O Copa América, cacete, vão empurrar tudo. O CBF divulga a calendária do futebol brasileiro para 2021. Competições não param durante a Copa América. Isso já foi anunciado, ó. Faz tempo? Sem contar, como eu falei, que teremos as eliminatórias para a Copa do Mundo. Logo, o Isla vai desfalcar bastante o Flamengo. Aliás, não só o Isla. É bem possível que o Flamengo perca metade do time em vários períodos do ano. Arranchei até certo. Os convocáveis no Flamengo. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, etc. Sem contar as Olimpíadas. Certamente agora você tá. Rapá, ferrou. Não fica desesperado não, porque vai piorar. Calma. Isla sendo convocado, temos duas opções. Mateuzinho e João Lucas. Vamos primeiro falar do Mateuzinho, que é uma jovem promessa. E como todo jovem, vai acertar e vai errar. O problema é que grande parte da torcida do Flamengo não tolera o erro. No primeiro que ele fizer, vai ser queimado. E aí entra outras questões, deveras importantes. Agora penso no jovem lateral jogando uma Libertadores, que é deveras pressionado. Mas aí você fala assim, parece até que ele não pode dar conta do recado. Sim. Claro que ele pode dar conta do recado. O moleque joga muito. Mas vai que ele recebe a suspensa. Vai que ele sente uma dorzinha na coxa. Vai que no jogo ele é expulso. Quem entra no lugar? Aí o Isla já tá convocado. O Mateuzinho, sei lá, suspenso. Temos quem? João Lucas. Pois bem. É aí que chá o problema. Primeiro que o lateral tá negociando a sua ida para o Cuiabá. Parece que tá fazendo uma equipe fortíssima com o menino Pepe. Vou falar aí Pepe, você... Ai. O Cene pega a foto do Pepe e canta. Se você ficou emocionado, você vai deixar o like no vídeo. Talvez você vai pensar, mas rei, o Flamengo pode recusar a proposta e ficar com o jogador. Sim, é verdade. Pois bem, é só relembrar a trajetória do João Lucas no Flamengo. Ele veio do Bangu em 2019 e não foi utilizado pelo Jorge Jesus. Ele teve algumas oportunidades em 2020. Principalmente o Domenech Torreia. Até porque tinha uma época que não tinha ninguém pra escalar. Foi ele. E com poucos jogos na equipe titular, ele se machucou duas vezes na coxa. Ele ficou um bom tempo longe. Ele fez pouquíssimos jogos. Agora talvez você tenha pensado. Quem poderá vir para a lateral, o Flamengo precisa contratar. Ah é? Sério? Nossa, você é um gênio. Nossa, você é um gênio da argumentação. É tipo falar, se cada rubro negro der um real, temos 44 milhões. É um gênio, gente. Meu Deus, como é que uma pessoa desse um trabalho no marketing de uma grande empresa? Genialidade, eu gosto de pessoas geniais. Aí eu te pergunto, cadê aquela galera que foi contra a vida do Rafinha Flamengo? E aí? Enfim, seja lá qual foi o motivo, se foi político ou financeiro, o Rafinha não veio. Agora, se foi por motivos financeiros, como eles falaram, não faz muito sentido contratar um jogador agora. Seria incoerente. Mas por que é incoerente, rei? Porque isso pode pegar muito mal no elenco. O Rafinha era querido. E tem uma outra coisa aí. Todo mundo sabe desse embólio, desse problema entre o Arrascaeta e o Flamengo e o Gerson também, né? Que é a renovação, o reajuste salarial. Como é que você não vai dar reajuste salarial para o Arrascaeta e contratar um jogador? Pois é. E qual a solução? Rodinei. Rodinei é o lateral ideal? Não. Ele é necessário? Sim. O Rodinei hoje é e será necessário para o Flamengo. Por esses diversos motivos que eu já listei anteriormente, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei tudo por todos os motivos. Ah, agora vai dar uma desentendida. Por quê? Ah, pelo amor de Deus. Então veja o vídeo de novo. Tá vendo o vídeo e preenchendo atenção em outra coisa, meu irmão? Ah, pelo amor de Deus. O fato é que o time precisa para ontem um novo lateral direito. Logo, seja muito bem-vindo, Rodilindo. Eu gosto do Rodinei, acho que é uma figura. Beijo, Rodinei. Venha. Oi, venha, Rodinei. Já conhece o Flamengo, o Elenco adora ele. Então, meu irmão, vai ser fácil. Vai chegar aqui, moleza, se o Luiz já for convocado, ele pode ser rezado no Matheusinho. Não interessa, gente. Entendeu? Ele tem que culpor esse Elenco. Crack novo no Mengão. Taca a foto do Rodinei na capa. Crack de saída. É o PP, mas eu coloco a foto do Gabigol. Milhões no cofre. Multa milionária. Rever a volta. Na entrevista dada à Globo Esporte, o GR, a internet, o Marco Divaio falou vários assuntos de veras importantes. Falou sobre o Rodinei, conquista, pressão, etc. Eu queria destacar alguns pontos importantes. O Brás falou sobre reajustes financeiros na equipe. Enfatizou que reajustes financeiros não significam novas contratações. É também, mas tem outros pontos. É o que dá notícia. A torcida sempre quer um time mais forte. Porém, existem outros casos de reajuste. Tipo renovação por Gerson e Arrascaeta. O Brás ainda lembrou contratos que vão terminar no final do ano. Tipo Felipe Luiz e Diego Alves. E é óbvio, ele afirmou que tem total interesse em se renovar com os dois. Mesmo sabendo que esse ano o clube vai ter eleição. Isso poderia ser um empecilho porque ninguém sabe sobre a continuidade do trabalho do Landinha, não. É óbvio que o Landinha vai ganhar, né, gente? O cara ganhou tudo. Não tem o menor sentido trocá-lo agora. O Landinha vai ser eleito com 90% dos votos. É isso que vai acontecer. Você gostando ou não? Disse o Marcos Braz. Tudo está sendo conversado com muita calma. Existe um problema financeiro por causa da situação que nós vivemos. Mas está tudo tranquilo. Giro no sangue! Aqui se faz muita tempestade no copo d'água. Tenho certeza absoluta que vamos equacionar com esses jogadores e faremos contratações. Uma ou outra pontual. Disse ainda, o que é importante, que antes de contratar, precisa resolver problemas internos. Foi o que eu falei no caso de contratar um lateral. Não adianta você contratar um lateral e depois falar para o Rasqueira que não tem dinheiro. Precisa resolver essas pendências internas para depois ir para o mercado. O Marcos Braz também falou sobre o Pires da Mota, que é a mesma situação do Rodinei. Tem contrato de empréstimo encerrando. Se o clube de lá não pagar para ele ficar, não comprar o jogador, ele retorna para o Flamengo. É isso, meus amigos. Espero que tenha ficado bem informado, que vocês tenham... Nenhuma dúvida? Não esqueça de deixar o like no canal, se inscrever. Seja membro, eu ajudo bastante o canal, beleza? Vou soltar uma camisa do Flamengo no dia 1º de maio, valeu? Pega esse link aqui, compartilha com o geral. Tamo junto, é nóis. Gelo no sangue! Ah, ho, ho, ho!